A Universidade de Portas Abertas, a UPA, reuniu mais uma vez milhares de estudantes que sonham um dia estudar na Unicamp. Esse grupo de amigos, por exemplo, que veio de Jacarezinho, Paraná, enfrentou cinco horas de viagem para passar o dia na universidade. Eu quero conhecer o máximo de coisas que eu puder, né? Eu quero tentar dar uma passada na aula de Biologia também. Eu quero conhecer a aula também de Informática, dar uma passada por lá. Quero conhecer o máximo de coisas que eu puder. O curso que eu quero prestar eu ainda não sei. Eu vim aqui para a Unicamp visitar o bloco de computação para ver os cursos, tipo, ver como que é cada curso e daí com isso tentar descobrir o que eu quero de verdade. É incrível aqui porque é muito, muito grande, tudo muito grande. Lá em Jacarezinho já é maior que as escolas normais lá, mas aqui é muito gigante. E eu vim aqui para ver como que são os cursos, como que realmente funciona na faculdade. Eu quero muito prestar o Dontologia porque é meio de família, assim, meu pai e minha mãe são dentistas, assim, entendeu? Eu tenho muita vontade de seguir nesse ramo. Estou criando muita expectativa para conhecer o curso mesmo, porque eu nunca tive contato, assim, mas é o que eu quero agora. Será que suas expectativas foram atendidas? A equipe da RTV acompanhou os garotos em algumas paradas. A Faculdade de Ciências Médicas foi o primeiro local escolhido, onde eles participaram de palestras e assistiram experimentos. Quem gostou foi o Luiz Otávio, que acabou se decidindo. Então, achei bem legal a palestra que a gente teve agora, né? Tipo, me deu bastante motivação para poder ser um psiquiatra, se Deus quiser, no futuro, né? E eu quero levar daqui o ânimo que eu estou agora para casa, estudar bastante e conseguir passar na faculdade. Não sei se vai ser aqui ou em outro lugar, mas eu quero muito psiquiatria agora. E ao que tudo indica, o Luiz Michel também. Dei, eu vim assistir meio que uma palestra e a mulher explicou bem e eu fiquei bem mais interessado ainda e eu vou prestar o vestibular. Um dos outros destinos foi o Instituto de Computação, que interessou ao restante do grupo. Eu achei muito boa a palestra porque demonstra como funciona o analista de sistemas. Vai mostrando todo o processo dele até o programa ficar pronto e monetizar o programa. Ah, eu vou levar, tipo, bastante coisa, bastante conhecimento que eu adquiri aqui. Isso com certeza vai me ajudar a escolher uma faculdade que eu queira cursar, um curso, né? No futuro, já que eu estou bem deciso no momento. A UPA não recebe apenas grupos escolares, como no caso do Felipe, que veio acompanhado dos pais e, apesar da idade, já é incentivado a pensar sobre o futuro. Como ele agora completou 12 anos, inclusive ele faz aniversário hoje, a ideia é fazer com que ele comece a pensar qual a especialidade ou qual a universidade que ele vai poder cursar. Como os jovens têm essa dúvida ao longo da formação, então a ideia é que ele já comece a ter esse contato para poder verificar qual a carreira realmente que ele vai querer seguir. Para que não chegue no último dia, na véspera da decisão, ele precisa tomar uma decisão correndo. A gente sabe que é muito difícil, né? O mercado de trabalho muda muito, né? Ele tem 12 anos, então daqui a 6 anos a gente não sabe como vai estar. Mas, de qualquer forma, é uma tentativa de envolvê-lo na questão para que ele possa decidir. Esse professor de uma escola pública de Jundiaí também trouxe seus alunos mais novos. Alguns já vieram no ano passado, retornaram agora para ver outros cursos, né? Alguns nunca tinham visto. E ficam vislumbrados com tudo isso, que é uma minicidade para eles, né? Da oportunidade que podem ter de estudar aqui. Sabem já que esse ano 52% dos alunos que entraram aqui vieram de escolas públicas. Então, eles têm todas as condições de estudar aqui. A questão é conhecer e passar a desejar, né? O nosso passeio é criar esse desejo neles. Nossa, achei muito bacana os cursos, as experiências são muito legais. A gente fica, tipo, aí tem vontade de vir prestar a prova, estudar mais para conseguir fazer aquilo que a gente realmente gosta. Eu acho que é uma oportunidade, quem consegue é uma oportunidade muito boa vir para cá. E eu quero ano que vem e vir de novo. É muito diferente, assim, da escola, você vê. Tem muita gente também e o jeito que as pessoas falam, explicam direitinho. Teve até quem veio com a família inteira. João Pedro Renó recebeu o convite do tio Marco Aurélio. Eu que trouxe ele, na verdade, eu convidei para ele vir conhecer, porque ele está muito indeciso ainda sobre qual carreira ele quer fazer. Então, ele veio até engenharia química e biologia, está fazendo um tour aí dentro da universidade, para saber como é que funciona, o que é a carreira em si, os laboratórios, os projetos dos alunos. Estamos achando muito interessante, está sendo muito produtivo, tanto para a gente quanto para ele. Eu faço uma área mais focada para a engenharia e eu estava em dúvida em qual que eu ia optar. E agora que eu fiz a palestra e focou e ajudou bastante. Depende dele, é um menino muito estudioso e tal, mas depende dele agora. Se ele conseguir entrar, vai ser um sonho. Uma novidade da UPA nesse ano foi o aplicativo com GPS, que inclusive ajudou esse casal a encontrar os locais que queriam visitar. O aplicativo é bem útil, mostra todas as partes que você pode visitar, é um mapa bem fácil de se utilizar. O GPS ajuda bastante a gente a se localizar, mais do que no caderninho que entregaram. E dá para você se localizar bastante e conseguir se encontrar nos lugares. Além disso, o evento, que dessa vez reuniu cerca de 40 mil pessoas no campus durante todo o sábado, teve ainda um toque especial. Essa é uma UPA muito especial para nós, porque ela não só tem os objetivos permanentes da UPA, que são trazer os alunos para conhecer a Unicamp e para ter a percepção de que a Unicamp é acessível aqueles que almejam fazer um curso em uma das melhores universidades do Brasil e do mundo. E o segundo objetivo é justamente que eles conheçam os cursos e possam eventualmente tirar dúvidas, se informar mais sobre os cursos e sobre as profissões. Mas esse ano nós temos de fato um objetivo a mais, que é fazer essa retrospectiva histórica da contribuição que a Unicamp como universidade pública traz ao país, traz à sociedade brasileira. Quem realmente sonha em fazer parte do time de alunos da instituição pode contar com as mudanças que a prova recebeu a partir do vestibular de 2016. Para o país, esse ano, a modificação crucial foi o número de pontos. Nós tínhamos antigamente 60 mais 20, 60 para a escola pública, primeira, segunda e terceira série de escola pública, e mais 20 para ser autodeclarados pretos pardos ou indígenas. É importante frisar que os pontos foram, entre aspas, divididos. Hoje nós temos, a partir de 2016, é a novidade, 60 pontos na primeira fase e mais 20 pontos para autodeclarados, continua exatamente igual. Agora, na segunda fase, serão 90 pontos na prova de redação e 90 pontos nas dissertativas, além dos 30 se for autodeclarado preto, pardo ou indígena, tanto na redação quanto na dissertativa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto